Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aí mais uma pequena queda de sinal, já voltamos com as imagens, segundo serviço para Horácio Ceballos Grande devolução de Ceballos, grande devolução, bola bem angulada, o Rogerinho tentou jogar na paralela, mas devolveu na rede, 40 a 0 Game Points E aí o ex para Horácio Ceballos, o primeiro do segundo set, segundo dele na partida contra um do Dutrasilva, Game para o argentino 1 a 0, segundo set Vamos aos números do primeiro set, um ace, uma dupla falta, 56% de primeiro serviço, 78% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 54% com o segundo, duas quebras em duas oportunidades e 30 pontos Estes os números do Rogerinho Ceballos, um ace, uma dupla falta, 50% de primeiro serviço, 71% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 35% com o segundo, uma quebra em uma oportunidade, 23 pontos, 34 minutos Coederação do primeiro set, vitória do Rogerinho, 6-4 Agora o Rogério Dutrasilva servindo, e na devolução o Ceballos deu sorte, a bola tocou na fita e passou 0-15 Segundo game, segundo set Que devolução do Ceballos Mas na seguinte ele jogou para fora, golpe de backhand Jogou longe, agora o argentino, 15 iguais Relembrando a todos que na quadra 1 anteriormente, Blas Rola da Eslovênia, cabeça de chave número 1 Porque se eu disser, se eu disser, não vai sair Venceu, Máximo Gonçalves da Argentina, cabeça 7 por 3-6, 7-6, 7-6 em 2 horas e 48 minutos Que bola sensacional do Ceballos Na paralela, 15-30 No buraco, está o Brasileiro O interessante é que quando eu vejo a imagem que está sendo captada pela TV8 A camisa do Ceballos é amarela Quando eu vejo na tela do computador, ela está verde, que estranho Bom, vamos lá, seguindo com o jogo Bala fora do Ceballos na devolução, saiu por pouco Mas saiu, 30 iguais Bom, pelo jeito, o Guido Peia manteve o serviço Ali está ele de laranja no alto do vídeo, o lado direito Guido Peia da Argentina 5x5, terceiro set 30x40 Ih, 30x40 lá, hein Aliás, 30x40 aqui, né Lá deve estar 40x0 a essa altura, né 30x40, falhou aí o Rogerinho Breakpoint para o Ceballos Uma quebra em uma oportunidade para o Ceballos Duas quebras em duas para o Rogerinho São os números ainda do primeiro set Bom serviço Bola fora do Ceballos Ih, lá se foi a bola Lá se foi a bola E aí está Violação de equipamento Do Ceballos, mandou a bola lá na galera Lá marginal, o Pierre provavelmente Foi longe essa bola Rogerinho salva Breakpoint, estamos em iguais O primeiro breakpoint do segundo set Bom serviço do Rogerinho E o erro na sequência do Brasileiro No golpe de forehand A bola parou na rede Breakpoint número 2 Eu relembro que Na semifinal do Aberto de São Paulo 2013 O Ceballos estava jogando Contra o Gastão Elias Que está jogando na quadra ao lado E ele mandou duas bolas Para fora da quadra Ao mesmo tempo E a Penélope Charmosa Paula Vieira Juíza de cadeira Não viu E a galera começou Um furdunço tremendo Nós temos imagens E a TV8 Mostrou esse jogo E muitos jogos Do Aberto de São Paulo Aí vocês viram Que o Rogerinho falhou Na devolução do golpe No golpe de backhand A bola foi para fora E o Horácio Ceballos Acaba quebrando o serviço Do Rogerinho Do Rogério Dutra Silva 2x0 para o Argentino Neste segundo set Essa visão se confirma mesmo Eu estou vendo A camisa verde É azul no ombro Verde no restante da camisa Agora A minha câmera aqui Está mostrando A camisa amarela Alguém está errado Ai 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 Servindo Horácio Ceballos Para confirmar a quebra Rogério Dutra Silva Venceu o primeiro set Por 6x4 Devolveu na rede Essa primeira bola O brasileiro 15x0 Já tivemos lá A virada de Game Virada de lado Na quadra número 1 6x5 Para o Gastão Elias No terceiro set O Guido Peia Serve para Salvar a partida E levar o terceiro set Para o tiebreak Outro tiebreak Nessas quadras hoje Vocês viram aí Erro cometido Pelo Dutra Silva Na última devolução 30x0 Horácio Ceballos Servindo para confirmar A quebra Neste terceiro game Segundo set Não pegou bem Na bola o Rogerinho Bola curta Grande bola agora Jogando no backhand Do Argentino Bola fora Não? Ah, deu Claro Foi fora Óbvio Lá vai o Ceballos De novo Em Ceballos Né Ceballos Vai em Ceballos E o juiz Vai descer O juiz vai descer Para mim A bola foi fora Claramente Eu cantei fora E não tinha percebido O juiz de linha Cantar Atenção Juiz Vai dar boa Ah, meu amiginha Foi fora Foi o que o juiz de linha Marcolê Essa bola aqui Não Essa bola aqui Não Foi fora Ei, juizinho enrolado Ei, juizinho enrolado Fala sério Vacilão Ai, ai, ai Portanto 30 Azar Não vai voltar o ponto Ótimo Melhor ainda Não 30 a 15 Claro Foi fora 30 a 15 Mudou o placar É que o juizinho Esqueceu de Falar o placar Atual Vacilão Caiu novamente As imagens Voltamos com elas Segundo serviço Bateu mal na bola O Rogerinho Foi direta para fora 40 a 15 É Gamebot 17 horas e 4 minutos Em São Paulo Segundo serviço Erro do Rogerinho Na Rede Game Para Horácio Ceballos Que marca agora 3 a 0 Segundo set São Paulo Challenger de Tênis 2014 Aqui pela TV 8 Fique ligado Muito bem Terminou na quadra Número 1 Partida válida Pelas quartas De final Do São Paulo Challenger de Tênis E Gastão Elias De Portugal Cabeça 8 Eliminou Cabeça de Chave Número 2 O argentino Guidofeia Por 2 sets São 1 Parciais de 6-2 4-6 E 7-5 Em 1 hora e 48 minutos Até o momento Das partidas Encerradas Essa foi a partida Mais curta Dropshot Do Rogerinho Subiu a Rede O Ceballos Sentou a passada Pegou com atraso O Rogerinho Jogou para fora 0-15 Quarto game Segundo set Primeiro set Vencido pelo Brasileiro Por 6-4 E aqui O Rogerinho Começa em desvantagem Neste game De serviço 0-15 Anteriormente Na quadra Número 1 Blas Rola Da Eslovênia Cabeça 1 Quase foi eliminado Passou perto De ser eliminado Pelo Máximo Gonçalves Da Argentina Cabeça 7 Mas ao final O principal favorito Venceu por 3-6 7-6 7-6 Em 2 horas e 48 minutos De jogo Que bola Rogerinho Tomou um susto Aqui Foi lá para trás Para devolver Essa bola E aí Grande bola Do Ceballos Rogerinho Tomando sufoco E agora Deixada Amigão Obrigado Graças Hombre Coisa Horrorosa Ceballos Perlamores De dia Hombre Fala Sério Que viagem Todas Assim Para o bem Do tênis Brasileiro Quinze Iguais Que coisa Inacreditável Senta Aí Galera Para de encher O saco A Xadera Tem umas 50 Pessoas Nessa quadra Central Assistindo a partida Let Primeiro serviço E anteriormente A esta partida Que estamos vendo Neste momento Entre Dutra Silva E Ceballos Tiremos a vitória Do Equilibrado Tenista Francês Às vezes Fingindo Descontrole Axel Michon Na vitória Sobre o Cabeça 5 O brasileiro Rogério Dutra Silva Está jogando agora Narrador João Olavo Souza O Feijão 7667 76 Tudo No tie break Entre os dois Partida que durou 3 horas E 49 Minutos Começou Meio dia e dez Terminou quase Quase quatro horas Da tarde Eu almocei só depois das quatro É uma festa O tênis é uma festa Grande devolução De Ceballos De backhand Sensacional Para os aplausos Da galera Excelente devolução Do argentino 30 iguais Melhor Neste segundo set O argentino Rogério Tenta se recuperar Tenta voltar O jogo Ainda neste primeiro set Hum Desta vez Não passou Desta vez Não passou O baltou com a fita E voltou Para a quadra Do argentino 40 30 Game point O baltou com a fita E saiu Da área de saque Segundo serviço Boa devolução De Ceballos Que faz a pressão Rogerinho Se aguentando Na devolução De backhand Horácio Ceballos Deixou na rede Game Para Rogério Dutra Silva Horácio Ceballos Lidera agora 3 a 1 Segundo set Quarta de final Do torneio São Paulo Challenger De tênis 2014 Segundo torneio Challenger Em São Paulo Na temporada Que você confere Aqui na TV8 Vocês estão Na companhia De Ed Martínez Na narração Ceballos Servendo Bom saque Jogou para fora O Dutra Silva 15 a 0 Esse jogo Pelo menos Está menos dramático Que foi o anterior Mais rápido Porque está me faltando Pouco tempo Para concluir As imagens de hoje No cartão Que eu tenho Eu tinha dois cartões E um outro Foi embora Não sei para onde Fala sério Segundo saque Para Ceballos Da Argentina Bom saque Vem subindo a rede A bola foi Para fora Mas se saiu Foi por muito pouco O giro de cadeira É claro Vai descer O Rogerinho Aponta a marca Juiz vai lá Olha Analisa Vê Checa Recheca Trecheca Quadricheca E Boa bola Trecheca E quadricheca Também Na pelotita Que coisa Increíble 30 a 0 Que beleza 30 a 0 Bola boa Do Ceballos Na subida a rede No ponto Que se encerrou A pouco 30 a 0 Ceballos só esperou Pode anunciar Juiz Ai 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 Pegou na subida Ceballos Mas desta vez A bola foi Para fora 30 a 15 Pegou bem na subida Lá no quarto andar Sei lá Que pancada Do Ceballos Mas desta vez A bola foi fora Bom serviço Na parada Da Ceballos Para vencer O ponto Com tranquilidade Bem vindo bem E elevando O nível de jogo Perigosamente Horácio Ceballos 40 a 15 Game point Para o tenista Da Argentina Ao serviço Segundo saque Tentou a bola cruzada De backhand O Rogerinho Jogou na rede Game para Horácio Ceballos Da Argentina Que lidera agora Por 4 a 1 Segundo certo Voltaremos dentro de instantes Aqui pela TV8 Fique ligado Segundo saque Bola fora Bola longa demais Aí do Rogerinho Acabou saindo Além da linha de fundo 0 a 15 Sexto game Segundo set Quadra central Do Clube Paineiras Do Morumbi Na zona sul Da cidade de São Paulo Let Primeiro serviço Primeiro set Vencido pelo Rogerinho 6-4 Em 34 minutos Segundo saque E dupla falta Do Rogerinho 0-30 0-30 É a primeira dupla falta Do segundo set Segunda cometida Pelo Dutra Silva Uma pelo Ceballos 0-30 Na cratera Na cratera Está o brasileiro Ao serviço Grande bola de Ceballos Angulando bastante Chegou com atraso O Rogerinho Na tentativa de se defender Deixou na rede 0-40 Triplo breakpoint Duas quebras em 3 oportunidades Para o Ceballos Duas quebras em 2 Para O brasileiro Que ainda não teve Chance de quebra Neste segundo set Só o Ceballos Conseguiu breakpoint E conseguiu Uma quebra Segundo serviço Bola fora De Ceballos Longa Bola Cruzada E o Ceballos Tirou um sarro Dele mesmo Um alto sarro Depois do erro Cometido Bola saiu No corredor De duplas A devolução De forehand 15-40 Dois breakpoints Bom serviço Na linha Praticamente E vem subindo A rede Faz um voleio Maravilhoso Belo voleio Curto Para o desespero Do Ceballos É o Ceballos Que costuma fazer isso E ir à rede Dessa vez Quem foi Foi o Rogerinho Com muita coragem Grande bola 30-40 Breakpoint Número 3 Agora são 17 horas E 16 minutos Em São Paulo Excelente Serviço Do Rogerinho Mais uma vez Nas proximidades Da linha Ceballos Comete o erro No backhand E joga na rede 40 iguais Rogerinho Está salvo Da ameaça Da ameaça De quebra De seu serviço Agora é para manter Para chegar ao game point Bom serviço De novo Grande ataque Do Rogerinho Mas o Ceballos Ainda chegou E a bola vai para fora Grande ataque Do Rogerinho Pressionando Pressionando e provocando O erro forçado Do tenista argentino De 0-40 Rogerinho vira E chega ao game point Segundo serviço Erro de Ceballos Erro de Ceballos Na devolução De forehand Bola na rede Game Para Rogério Dutra Silva 4 a 2 Para Horácio Ceballos Neste segundo set O Rogerinho Vai trocar de raquete Teremos bolas novas 16 games Foram jogados A primeira troca Ocorreu Antes do oitavo game Agora Antes do décimo setimo game Está o Horácio Ceballos Da Argentina Cabeça de Javi Número 3 Da competição Vai sacar agora Com bolas novas Ele já Mostrou para O Rogerinho Segundo serviço Estranho Achei até que a bola Tivesse entrado Ah lá vai o Juiz Lá vai o Juiz Vai apontar Que foi boa Eu também achei Que foi Atenção Fora então Pelo jeito Segundo saque Fez tanto carnaval Ali Não tem nada a ver Com carnaval Mas o cidadão ali Fez um monte Um carnaval gigante Ah ele deu boa Mas por que não falou Jeg Segundo saque Ai 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 15 a 0 Comete o erro Na rede Na devolução O Rogerinho 15 a 0 Já já vai ter Mais um Alguém para substituir O Zé Carioca Que é um fanfarrão Viu Esse ai Pela madrugada Eu estava com desconfiança Que o cara tinha Indicado bola boa Mas se é bola boa Mostra para o Rogerinho Não para o Horácio Sebalhos Não dá para entender isso Ele faz ao contrário As coisas Sei lá Comete o erro Ai o Sebalhos Na rede Na última devolução São 15 iguais São 15 iguais Excelente serviço Do Sebalhos Vem para o Smash Agora Mas o Rogerinho Ainda se defende Mais um Smash Para vencer o ponto Excelente ponto Como se defendeu Como foi Guerreiro Rogerinho Marca registrada dele Mas ao final das contas A última palavra Foi ditada Pelo Sebalhos 30 a 15 Estamos no sétimo game Deste segundo set de partida Quarta de final do torneio São Paulo Challenger de Tênis Se enrolou aí no Toss O Sebalhos Ele vai tentar outra vez Ele é argentino Não desiste nunca Ih, ele acertou o boleiro Oh, covarde Olha a série Ai, ai, ai Cada uma Ponto importante Para o Rogerinho Caso ele O vença Chegará a vantagem Ah não Vai igualar o game Desculpe Está 30 a 15 Está um ponto equilibrado Grande rali no jogo Olha só Ah, tentou passar Jogou na rede Pegou com muito atraso também O Rogerinho E aí veio o Sebalhos Na rede Para Explorar e Provocar Ao brasileiro Que acabou sendo levado ao erro Na tentativa da passada 40 a 15 Game point Para ainda manter A vantagem de uma quebra de serviço Segundo saque Ah, não me diga Deu um rodopio Maluco do Sebalhos Eu não acredito Mas é uma figura É que a bola foi no pé dele E como não tinha muito jeito Ele teve que dar um rodopio De 360 graus Ah Cavalo de pau Do Sebalhos Ai, ai, ai Eu só não sei Se a câmera Captou isso Por inteiro Se captou Foi muita sorte Que figura 40 a 30 Segundo serviço Nossa, que saque Na linha E pede desculpas Ali o Sebalhos A bola quicou Na linha E subiu Atrapalhando A tentativa de retorno Ao ponto do Rogerinho Que acabou cometendo O erro forçado Game para Horácio Sebalhos Que lidera Por 5 a 2 Segundo set Já já veremos Rogério do Tracilva Servendo para salvar o set Segundo serviço Grande bola do Rogerinho Na paralela Sensacional Sebalhos Parou Na quadra Estátua Foi pego No contrapé De forma sensacional 15 a 0 Só lembrando A todos Que Rogério do Tracilva É o último tenista brasileiro Na chave Vivo Na chave de simples Já que o Feijão Perdeu agora pouco Há muito pouco tempo Na partida dramática Contra o francês Axel Michon 7x6 6x7 7x6 Tentou a deixada Sebalhos Deixou na rede 30 a 0 Anteriormente na quadra 1 Blas Rola Da Eslovênia E não E não Cabeça de chave Número 1 Venceu Dramaticamente A Máximo Gonçalves Da Argentina Cabeça 7x3 6x7 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 Em 2 horas E 48 minutos Na quadra 1 Posteriormente O Gastão Elias De Portugal Cabeça 8 Eliminou O segundo favorito Guido Peia Da Argentina Por 6x2 4x6 E 7x5 Em 1 hora E 48 minutos O jogo do Axel Michon Contra O Feijão Durou Quase 4 horas 3 horas E 49 minutos E eu fui almoçar Depois das 16 horas Tenistas covardes Bom Vocês viram O erro Do Ceballos Na última devolução No ponto anterior 40 a 0 Game points E Ace Do Rogério Dutra Silva Primeiro dele Neste Segundo 7 Segundo dele Na partida Contra 2 Aces Também realizados Pelo Argentino 5x3 Para Horácio Ceballos Neste Segundo set O argentino Serve agora Para o set Nossa A bola tocou a linha Na devolução Do Rogério Na volta Atentou o contra O contra-ataque Jogou para fora Ao final O Ceballos Reclamou Porque Ele dormiu Na hora Que foi fazer A devolução Anterior Depois Foi pego Numa Devolução Forte Do Rogerinho E o Ceballos Isolou 0-15 Nono game Segundo set Primeiro set Vencido pelo Rogério Dutra Silva 6-4 Que pancada Tá nervoso O Ceballos P da vida Segundo saque Bola boa Do Rogerinho No pé Do Ceballos Que jogou na rede 0-30 Importante Essa tentativa De reação Do Rogerinho Para devolver A quebra E se manter No segundo set Um bom início Ceballos Se enrolando Na hora De vencer O set É Deu sorte O Rogerinho Ainda bem Que a bola Tocou na fita No serviço Do Ceballos E entrou Primeiro serviço Ainda 17 horas 28 minutos Em São Paulo Que bola Do Ceballos Mas eu não sei Se a bola Teria entrado De fato Pareceu ter saído Vamos ver Rogerinho Indicou que foi fora Aí vem o atrapalhado O atrapalhido Do juiz Olhou Reolhou Treolhou Virou Girou Checou Rechecou Trechecou Quadrinho Checou E boa De novo A bola foi boa Que beleza Juizinho enrolado Que não se decide 15 30 Vai passar o pé O Rogerinho Só para não ficar Com este lance Na cabeça Se não era Triple break point Que pena Bola boa Do Ceballos 15 30 Mas Bom Da cratera Lunar Está no buraco Minus Fundo O argentino Bola boa Está muito divertido Esse negócio Apesar da Da lonjura Da lonjura Que foi o jogo Anterior Amanhã tem mais Vou me recuperar Dá para 6 horas De transmissão Seguidas Praticamente Grande saque Grande saque Do Ceballos E levou azar Aí o Rogerinho Na devolução Bola tocou a fita E teimosamente Acabou ficando Em sua quadra 30 40 Ainda é Break point Fora Bola fora Do Ceballos É segundo Serviço Momento importante Pressão Para cima Do argentino Mas sacou bem Agora Erro de Ceballos Na devolução De backhands Na rede A bola Do argentino Game Para Rogério Dutra Silva Que quebra O saque De volta 5 a 4 Para Horácio Ceballos Neste segundo Sete De partida No entanto Agora Não há Mais vantagem Por quebra De serviço Na sequência Veremos O Rogério Dutra Silva Servindo Para salvar O set Pela segunda vez Voltamos Dentro de instantes Terceiro ex Terceiro ex Do Rogério Do Rogério Dutra Silva Contra Dois De Ceballos Sacou bem Erro Na devolução De backhand De Ceballos 30 a 0 Sacando em 4 5 Rogério Dutra Silva Para Se manter No segundo set Ele que venceu O primeiro Por 6 a 4 Segundo serviço Que saque Bem Angolado Do Rogério Erro No golpe De backhand De Ceballos Bola na rede 40 a 0 Game point Bem mais sólido Rogerinho Na comparação Que eu faço Com relação Ao confronto Direto anterior Que foi na final Do aberto de São Paulo Tá jogando muito Rogerinho hoje 40 a 0 E ace Para Rogério Dutra Silva Para manter O game De serviço E empatar O segundo set 5 a 5 Agora não teremos Mais confusão Com a camiseta Do Ceballos Já que agora A camiseta dele É branca Para ambas As imagens Que beleza Quartas de final Do São Paulo Challenger de tênis Que você confere Aqui na TV 8 Servindo Horácio Ceballos Ele vai repetir O primeiro saque Foi Let Estamos agora No décimo Primeiro game Do segundo set Subiu a rede O Ceballos Mas efetuou Um saque sensacional Bola boa Do Ceballos Só não sei Se vai ser considerado Como um ace Depois eu vou ter que ver Nas estatísticas Parciais Dessa partida 15 a 0 Pareceu ter sido Depois eu confiro Segundo saque Dropshot de Ceballos A bola tocou muito alta Tocou muito alta Quicou muito alta Na quadra Grande bola do Rogerinho Grande bola do argentino 30 a 15 Subiu a rede de Ceballos Subiu a rede Ceballos Deslizando na quadra de Ceballos Deslizando na quadra de Saibor Para fazer a passada Sacar para a partida Caso ele consiga Concretizar uma quebra De serviço Neste game Ah Ceballos Pelo amor de Deus Hombre Graças Hombre Mas que que é isso? Que atraso de vida Este golpe aí De esquerda Amigão Olha lá Sério Graças 30 a 40 Breakpoint Para o Rogerinho Para ser o único brasileiro A avançar a semifinal Vamos ver se ele consegue Mas primeiro tem que quebrar o saque E depois confirmar na sequência Vamos ver Bola curta do Rogerinho Tentou a passada Tentou o lobby Tenta mais um lobby defensivo Bola dentro Ceballos no smash de Slice E no erro cometido O argentino perde o saque Que guerreiro foi o Rogerinho Para quebrar o serviço de Horácio Ceballos E vencer por 6 a 5 segundos Excelente momento do tenista brasileiro Que perdia por 5 a 2 E agora vence 6 a 5 Voltamos já aqui pela TV 8 Rogerinho servirá para a partida Quando voltarmos Muito bem De volta A quadra central Do clube Paineiras do Morumbi E Rogério Dutra Silva Servindo para a partida 6 a 5 Segundo 7 Ele que venceu o primeiro 6 a 4 No game anterior Eu estava na dúvida Com relação a um saque Que o Horácio Ceballos Teria feito um ace De fato ele fez um ace Foi registrado como um ace Dutra Silva lidera 4 a 3 No quesito Bola na linha Na linha A bola do Dutra Silva Lá no fundo Que bola Na volta O Ceballos Tentou perto da linha Uma bola cruzada Mas ele errou Jogou para fora 15 a 0 17 horas e 30 minutos Em São Paulo Erro de Ceballos De novo Parece que está entregando Parece que o São Paulo Futebol Clube Está entregando 30 a 0 Dois pontos Apenas Separa Rogério Dutra Silva De vencer Essa partida Let's Primeiro serviço Confiante O brasileiro Já Venceu Os últimos 4 games Deste segundo set Agora Uma vitória Ele que venceu 6-4 Primeiro Para ser o único Brasileiro A Jogar A semifinal Da competição Ele que irá Caso Confirme O serviço Enfrentar Gastão Elias De Portugal Que bolaça Do Ceballos Agora Muito habilidoso Esse cara E na volta Bola vencedora Do argentino Grande bola 30 a 15 Belo jogo De tênis Que estamos mostrando Mais um Mais um Excelente jogo De tênis Que vocês estão Conferindo Aqui na TV 8 Ainda Dois pontos Da vitória Rogério Dutra Silva Do Brasil Para inclusive Empatar o confronto Direto Contra o argentino E deixada Do Ceballos Espetacular Grande jogada Do argentino 30 iguais Rogério Dutra Silva Ainda está A dois pontos Da vitória No entanto Horácio Ceballos Está a dois pontos Da quebra Big point Por aqui Galera vai junto Aplaudindo Elevando a moral Do Rogerinho Neste momento Decisivo Da partida Ah não Ah não Ah não Erro na segunda Bola Ah não Não estava No script 30 a 40 É break point Para Ceballos Duas quebras Em 6 Para o argentino Três quebras Em 5 Para o brasileiro Vamos lá Não vamos quebrar A sequência não Estava tão boa Vamos lá Rogério Hum Segundo serviço Oh oh Como diria Paulo Antunes Oh oh Para fora Graças Hombre Ceballos Muchas Graças Que que é isso Amigo Diz aí Paulo Antunes Demos Um jogo No clube Pai Estamos em Iguais De novo E bola Fora De Ceballos Match point Para Rogério Dutra Silva Ele que Salvou-se Aí De um momento De quebra De saque Era break point Anteriormente Agora é match point Vira o game E pode Agora sim A avançar A semifinal Do torneio São Paulo Challenger De tênis Bom serviço Bola profunda Do Ceballos Bola perto Da linha Do Ceballos Impressionante Bola deixada Do Ceballos Bola profunda Do Rogerinho Na tentativa Bola deixada E na volta Voleio vencedor Do brasileiro Espetacular A partida Vitória 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 Do Brasil Rogério Dutra Silva Vence o jogo Contra o excelente Tenista Argentino Horacio Ceballos Por 2 7 a 0 6 4 e 7 5 Que jogo Extraordinário Em especial Esse segundo set O Rogerinho Perdia por 5 a 2 De repente Virou pra 7 e 5 Venceu o jogo Em sete direto E avança A semifinal Do torneio São Paulo Challenger De tênis E terá Pela frente Gastão Elias De Portugal Cabeça de chave Número 8 Que venceu Ao tenista Argentino Guido Peia Por 2 7 a 1 6 2 4 6 7 5 Jogaço De tênis E você Acompanhou Aqui na TV 8 Aí vocês Já estão vendo Os números Finais Da partida Já já Também mostraremos Como ficou A chave As semifinais Envolverão Na primeira Blastrola Da Eslovênia Cabeça 1 Que venceu Máximo Gonçalves Da Argentina Cabeça 7 Por 3 6 7 6 7 6 Em 2 horas E 48 minutos Jogando contra Axel Michon Da França Que foi As últimas Consequências E foi o algoce De João Olavo Souza O feijão Brasileiro Cabeça de chave Número 5 Por 7 6 6 7 E 7 6 Na Segunda Semifinal Veremos Rogério Dutra Silva Do Brasil Cabeça 6 Que acabou de eliminar Horácio Ceballos Em partida Que acabamos de ver Aqui pela TV 8 6 4 7 5 Jogando contra Gastão Elias De Portugal Cabeça 8 Que venceu Guido Peia Da Argentina Cabeça 2 Por 6 2 4 6 E 7 5 Terminada a cobertura Da TV 8 Torneio de São Paulo Challenger de Tênis Temporada 2014 Que você confere Aqui na TV 8 Com imagens A partir do site Livestream E Torneio que está sendo realizado No clube Paineiras do Morumbi Vocês estiveram aqui Na companhia de Ed Martínez Da Nação Muito obrigado Por assistir a TV 8 Um abraço a todos E até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau Tchau